Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim ensinar pra vocês uma receita de um bolo de limão, isso mesmo. E por que eu escolhi essa receita? Porque eu tô com o iogurte natural na minha geladeira, aberto há alguns dias, e fez muitos dias de frio, então o consumo de iogurte, ó, despencou. E antes que esse produto saia da validade, eu vou aproveitar ele pra fazer um bolo de limão. Vamos lá? Ih, caiu! Vamos ver se tem ovinhos frescos pra gente fazer esse bolo? Vem comigo! Vamos ver se já temos ovos para o nosso bolo de limão. Olha! Você de novo vai cozer cara brava pra mim, não, né? Deixa eu ver se tem ovos? Deixa eu ver se tem ovos sem picar, sem picar. Ó, tem só ovinho, gente. Vamos ter que usar do nosso estoque. Olha, obrigado da minha galinha. Opa! Vamos ter mais ovos. Então, pra fazer esse bolo, nós vamos precisar de quatro ovos. Tá aqui o nosso ovo fresquinho, meia xícara de óleo, gosto muito de usar o óleo de girassol. Vamos precisar de suco de um limão e também duas colheres de sopa de raspa de limão, uma xícara e meia de açúcar, uma xícara de iogurte natural, duas xícaras de trigo, uma colher de sopa de fermento de bolo. E o melhor de tudo é que esse bolo será feito no liquidificador. Super prático e fácil. Antes de começar a fazer a massa, eu já untei a forma. Uma forma com furo no meio. Ela tem 25 de diâmetro por 8 centímetros de altura. Eu untei ela com banha e trigo e o meu forno já tá ligado em 180 graus. Então, vamos começar colocando óleo, os ovos. Vamos colocar o açúcar. Uma xícara de iogurte natural. Antes de espremer o suco do limão, eu vou tirar as raspas da casca pra fazer um melhor aproveitamento do limão. Lembrando que é interessante tirar somente a parte verde do limão. A parte branca dá um gosto amargo. Fiz raspa da casca de dois limões. Vamos ver se vai dar duas colheres de sopa aqui. Uma. Duas. Esse restante da raspa, a gente pode guardar pra fazer a decoração final do bolo. Vou colocar esses gominhos juntos. Porque eu acho que fica bem mais saboroso. Como não tem semente, não tem por que jogar fora. Vamos acrescentar o suco do limão. E vamos bater muito bem. Só ficou o trigo e o royal sem acrescentar. Vamos fazer barulho? Enquanto eu bato essa massa aqui no liquidificador, já aproveite e se inscreva no canal se não for inscrito. E já deixe um joinha no vídeo pro canal crescer cada vez mais. Agora vamos acrescentar o trigo. Vamos bater mais um pouquinho. O meu liquidificador, ele não é muito potente, então eu tive que dar uma ajudinha com a espátula. Mas ele se saiu bem. Agora por último, vamos acrescentar o fermento. Vou dar mais uma batida. Prontinho a nossa massa. Agora vamos colocar na forma. Fica muito boa a consistência dessa massa. Agora vamos levar ao forno, 180 graus. Em torno de 40 minutos, até que o palitinho saia seco. 40 minutos depois, já está assado o nosso reino. Eu espeto o palitinho. Ele sai limpinho. Agora eu vou esperar em torno de 15, 20 minutos pra tirar ele da forma. Pra fazer a cobertura do bolo, nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensada. E aqui eu separei 100 ml de suco de limão. Porém, essa quantidade de suco vai ao gosto de vocês. Se vocês preferirem uma cobertura mais azedinha, ponham em torno de 100 ml. Se vocês preferirem uma cobertura um pouco mais adocicada, podem pôr aí 50, 70 ml. Tá legal? Essa cobertura é a mais fácil do mundo. É só misturar o leite condensado com o suco de limão. Não precisa levar ao fogo, ao micro-ondas, nada disso. É só misturar os dois ingredientes. Já está pronta a nossa cobertura. É só misturar o suco com o leite condensado. Muito fácil. Já se passaram 15 minutos, vamos tirar o bolo da forma. Eu gosto de fazê-lo assim. Eu faço os movimentos pra cima, bem rápido, de forma que ele solte do fundo, antes de virar em cima da forma. Olha, já está totalmente soltinho. No vídeo não dá pra ver. Ficou bem bonito o bolo. Bem duradinho. Olha que legal. Vamos colocar a nossa cobertura. Olha que lindo ficou esse bolo. Agora vamos finalizar com as raspas do limão. Momento muito esperado. Vamos cortar o bolo e ver como ele ficou por dentro. Olha, gente, ficou super macio. Ele está um pouco quentinho ainda. Isso deve estar uma delícia. Gente, ficou muito bom, tá? Macio, molhadinho. Que delícia. Perfeito pra um café linda tarde. Espero que tenham gostado dessa receita. Até o próximo vídeo.